o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na arma não chegando vou trazer um vídeo aqui para vocês para a galera que tá jogando rt que tá tendo esse problema aqui que eu tô mostrando para vocês na tela tá você tá vendo aí o erro code 28 mano esse erro às vezes tá acontecendo porque você ficou um tempo sem entrar na cidade ou talvez seja a primeira vez que você tá entrando e aí você tá se deparando com isso aqui pois bem como que a gente vai sanar esse problema é muito simples cara eu vou entrar aqui na minha aba do discord aqui é o discord da cidade aqui ó MMC roleplay aqui tá você vai vir aqui ó você vem aqui na primeira parte aqui no convite aqui no connect aqui tem esse site aqui que é o shield.nip.com.br você vai entrar nele vai ficar aqui vamos entrar nele e nele você vai fazer um cadastrozinho básico aí com seu nome com seu e-mail e você vai criar uma senha você vai entrar nele depois você quiser e aqui tem vários servidores para você tá fazendo a liberação por IP tá é isso que tá acontecendo com seu problema aí pode ser esse aqui beleza então você vai rolar aqui embaixo vai procurar a cidade no caso aqui a MMZ vou clicar em acessar vou clicar aqui em não sou um robô e vou clicar em liberar IP e agora é só aguardar seu processo de serviço aí processo de liberação você permanece nessa janela aqui é rapidinho isso aqui às vezes pode ser que vem mais rápido pode ser que demora um pouquinho é só você aguardar assim que aparecer a mensagem de liberação pronto aí eu já apareceu IP liberado você vai copiar informações de conexão vai voltar aqui e vai logar novamente e você vai ver que vai passar aí o seu login ó pronto já tá entrando belezinha vídeozinho rápido passo aí para você sanar esse problema se depois que você fez tudo isso ainda mesmo assim tá aparecendo o código 28 vou te ensinar agora um outro macetezinho que você pode tá fazendo o primeiro é você ir redefinir as configurações do seu adaptador de rede da sua internet tá desconectando five m fecha tudo fecha tudo de novo e você vem aqui ó nas configurações de rede então lembrando que eu tô usando Windows 11 mas no Windows 10 você vai clicar aqui no iniciar e vai digitar configurações de rede tá vai vir aqui para essa parte você vai na configuração de internet vai vir nessa parte aqui tá no seu aí você vai abrir aqui essa parte aqui deixa eu só achar aqui ó configurações avançadas de rede tá aqui em adaptadores de rede tá você vai chegar nessa parte aqui o conexões de rede os adaptadores vai clicar com o botão direito em cima da sua rede de internet e vai vir aqui em diagnosticar tá o que que isso vai fazer ele vai detectar os problemas na sua rede vai coletar e vai reiniciar não encontrou nenhum problema aqui beleza show de bola o que que você vai fazer agora você vai abrir o seu computador aí vai na sua área de trabalho onde tiver o seu ícone do seu pai vm meu caso tá aqui na área de trabalho você vai clicar com o botão direito vai abrir local do arquivo tá você vai procurar aqui ó vai vem application data fica duas vezes vai vir aqui em em data aqui em data e data você vai pagar tudo aqui menos a game storage tá apaga tudo isso aqui menos essa game storage apagou fecha o pai vm entra novamente tá e aí você tenta conectar de novo na cidade beleza resolver o seu problema amanhã deixa aquele like aí para fortalecer se inscreve no canal para tá ajudando a gente e aí só ficando por aqui eu só uma foto para vocês têm curtido o vídeo que eu fiquei todos com Deus e eu ó E aí 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 E aí